Estão vindo? Pronto! Acabem com aquele sinistro antes que ele envenene a gente! Cuidado atrás de você! Acabem! 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 É isso! Alka! Ataque! Ataque por cima! Inimigos, à esquerda! Ataque por trás! Ataque por trás! Tive um escudo no céu! Vai, Prost! Atrás de vocês! É bom estar pronto, cara! Pronto! 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 Na sua direita! Pronto! Ataque por cima! Pronto! 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 Oh, cara! Skid, droga! Ataque vem de por trás! A sua direita! 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 A sua direita!